É isso que o negócio tá bom lá, a cabeça do negócio tá bom lá, sempre o dia que ela sai, precisa de gente não vai precisar de gente não vai precisar de gente não vai precisar de gente não vai. Então, eu vou continuar lá pra você. Acho que eu aqui até o hoje, até o ano. Chegou uma pergunta aqui em minhas mãos, é o seguinte, em São Paulo e em Jéves, cidades idólatras e o irmão teve alguma rejeição por ser em Jéves ou foi bem recebido? Olha, na região, nós ficamos a, como eu falei, de visita para ir com o Ceará, a 3 quilômetros, eu já estou no Caribe Cearense, centro-sul do estado, onde fica lá o Padre Cícero. Entre 2 de outubro, entre 28 de outubro e 2 de novembro, você tem simplesmente 1 milhão e meio de pessoas se curvando, se ajoelhando no estado do Padre Cícero. 1 milhão e meio de pessoas. É a média de pessoas que vão para aquela região. Então, é uma região muito idólatra. Muito idólatra. A Paraíba não é tão idólatra quanto o Ceará. Porque o Ceará tem dois grandes centros de Paraíba. Você tem o centro do Ceará, o Canidete, o São Francisco de Canidete, e você tem o Padre Cícero. O Padre Cícero, nacionalmente, é mais conhecido. Mas fica a poucos quilômetros da gente. Centro, 50 quilômetros da gente. Então, é muito pouco. A idolatria e a adoração ao Padre Cícero é muito forte. Mas eu confesso que eu, pessoalmente, não tive problema com a idolatria. Porque como eu comecei, repito, a trabalhar desde o que eu digo, mas antes disso, a ser treinado a trabalhar no povo já nordestino mesmo, lá dentro, lá nas brilhas da caquilha mesmo, então eu aprendi esse negócio de querer ganhar o coração do povo em vez de ouvir. Como é que você ganhou o que é ganhar o ouvido? Quando no primeiro dia que chega na casa, você vai evangelizar aquela pessoa e você diz, ó, tá vendo aí esse Padre Cícero? Diga isso aí que isso no prédio. Aí pronto. Aí você não ganhou nada daquela família, você vai se expulso daqui na casa. Logo no começo, muito antes de eu entrar no mundo do sertão, aí sim, aí já bateu a porta do meu cara, bateu, eu quero que o senhor não tirasse meu narizinho para aqui, para trás da minha cabeça. Eu tenho meu Deus, eu tenho meu Papa, eu tenho meu Pastor, que era o Padre. Pá, bateu a porta do meu cara, o coelho se expulso. Sabe, o sertão é uma porta do tívio, né? Quando bateu a força, aquele rebolcozinho, não chega e caia. Eu nunca me ensinei, depois não. Eu comecei a ganhar o coração do povo, entendeu? Eu me sentava, sei lá, aqui na sala do pessoal, de frente àquele oratório, cheio de maio, cheio de quadro, tudo quanto é tempo. De quanto quanto é jeito lá. E eu entrava, saia e passava semanas e meses visitando aquela família, comendo com ela, tomando café com ela, jantando com aquela família, sem nunca falar em mágica. Aí quando ela chega, ele diz assim, será, é percado esse negócio de mágica? Aí pronto. Aí você pega a Bíblia dela, eu nunca, eu aprendi a plantar igreja, por exemplo, na zona rural, sem levar a Bíblia. Porque todo mundo tem uma Bíblia. Aquela Bíblia é grande, é antiga. Ele tem. Aí eu não, porque quando eu chegava com a Bíblia, lá vem o crente, né? Lá vem o talento dos crentes. Mas quando eu chego com a Bíblia, aí quando ela me faz a pergunta, para você sobra, fala, aí eu fico lá no instante dela. Se me dá licença, se eu posso usar? Aí eu leio na Bíblia. Mas antes, olha, eu to dei a Bíblia, ganhei o coração, aí eu dei o ouvido. Aí quando você ganha o coração, aí o ouvido está aberto para as informações. As informações não vão mais soar como alfinetes, mas como música. Porque ela agora confia naquilo que ela está escutando. A pessoa que está falando, eu não estou mais criticando, eu não estou mais julgando, eu estou respondendo lá o que ela tem que ser e saber. Então por isso que hoje eu não tenho problema com a idolatria. Agora, eu também ensino o meu povo. Entende? Estou ensinando o meu povo. Tem alguns irmãos que tem. Eu tenho uma irmãzona lá que é difícil dela entender. Ela chega na casa e diz, tem isso aqui, que isso que eu presta, que salva do Equador, que se a Maria não era melhor do que eu em lugar de mim. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. O povo protestido é o povo que tem mais fé. O problema é que a fé está canalizada no outro lugar errado. o que eu vou falar para vocês. Você tem gente, por exemplo, eu tenho um irmão agríaco e antes de se converter, ele saiu do caminho de Santa Fé para ir para João José de Nova. 150 quilômetros a pé. Mas ele ia no dia final se visitar, beijar, o túmulo para se ser. Aí você vai dizer, o cara desse que tem fé, o cara que é de 150 quilômetros. Tem gente que quando muda para dois quarteirões depois do tempo, diz que está longe. Não é verdade? Está longe, mas ficou defuminando. Né? Aí você diz que o cara que anda se sentindo falando do sertão da Paraíba ao sertão do Ceará. Ele anda 150 quilômetros a pé. No sol, com fome, com sede, para beijar o túmulo, que mais de um milhão de gente beijou. eu não quero saber desse que tem jeito com a hepatite, com tuberculose, com nada, mas ele beija aqui no mesmo ponto. Aí lá no tal válvice, tem vários pós. Sabe o que é pós, né? Então, aqueles pós que são durandóis, tudo cheio de água. Irmãos, o mesmo caneta, esse velho, é o que, século que no setecentos mil vai beber. Na igreja, se faltar o copo descartável, o pessoal ocorra logo para a chuva. Mas quando eu vou beber copo real, utilizável? Isso aqui é forma de higiene, é desrespeito. Aí o cara que sai aqueles 150 quilômetros a pé, que tomou no copo, sabe lá quem bebeu água naquele copo. Mas ele tomou porque ele acredita porque aquela água vai fazer diferença na vida dele. Aí depois ele sai e vai beijar o túmulo. Você não deve, tá lá no túmulo. Aí você vai ver como diz que não tem fé, e bom, ele tem fé demais. O problema é que a fé dele tá canalizada no mal de si.